A paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês gente? Hoje o dia vai ser bem diferente, nós estamos indo para o interior aqui no Ceará, aqui na minha cidade e vai ser bem legal, provavelmente meus pais irão pescar e eu acho que eu vou tentar dar uma de pescadora hoje, aprender um pouquinho e provavelmente a gente vai catar uns murici, o que é que é isso Alita? É uma frutinha que eu acho que vocês vão conhecer hoje Vem comigo que hoje o dia vai ser bem diferenciado, que Deus abençoe nosso dia na presença de Deus Segura aí que eu puxo Será que anda devagar? Será que anda devagar rapaz? Deixa a mão Vai rebocar o Francisco Segura que eu puxo E já chegamos aqui na localidade, policia do Barro Vermelho Pense num lugar bom, viu? Tranquilo meu povo Olha que da hora as casas aqui Aqui é a praça, a igreja natal, a carinha A escola, olha só a escola aqui, a casa Pra começar o vídeo já, vou logo falar pra vocês, papai chegou e disse assim, ó eu vou pescar Passa o protetor em mim, lá fui pegar o protetor Passei no papai Meu Deus Papai pediu pra me passar o protetor, eu passei passado É fazer Picote ou bem, não? Passei no picote Tô com dor Isso aqui é maturi, gente Bom, né? Se mordou um negócio desse aqui Corta até a divisão da alma Porque o negócio desse aqui é sério Mas ele vai ficando assim, ó Ó, chega aqui, se te dá um som Tá vendo? Aí depois, cadê? Depois Ele fica assim Ele fica bonzinho Agora vou mostrar pra vocês o negócio aqui Ah, tá Aí fica a dor da ata, pinha O que que é? Fruta do Conde Eu conheço por ata Eu chamo de ata, né? Porque eu sou de Ceará A gente chama de ata O cheiro é maravilhoso, né? Talita aqui É, e seca não pega, mãe Se você não tirar ela Seca não pega Interessante, né? Que linda aqui Tô amando, ó A gente já chega assim mostrando É o quintal da casa dos irmãos Um dia diferenciado hoje Um dia diferenciado Olha, gente Olha o tanto de pitanguinha nova Olha aqui, ó Isso aqui é pitanga Verdinha Não tá boa pra comer E essa aqui Tá madurinha pra comer Olha que legal Olha o pé Muito engraçado Papai já tá chegando nos cafés, né, pai? Já chega assim já no café, né, pai? Se existe outra encarnação Papai era um pé de café Papai Era um pé de café Na viagem de São Paulo pra cá Todo posto Papai, outro não Um café sem açúcar Se nós paramos sem posto Papai, tudo não Sem fez café Com açúcar, sem açúcar Forte, fraco, preto, branco Dá um zoom ali Dá um zoom ali Isso aqui eu acho que é cerola Acho que é cerola mesmo Minha cerola é diferente Acho que é diferente as folhas Matilde, eu não Eu não Comi tu primeiro Se for tu Tu morrer primeiro Eu sei que não posso comer Sim, eu tenho a frente Eu tenho misericórdia, amém Amém O é pitanga ou é a cerola? É o que? Prova tu Cerola Cerola Diferente Mas dá uma delícia Tá verdinha gostosa Muito bom, muito bom Muito bom Deixa o Zafi comprar agora Tudo que eu falo Você tem que repetir Vamos ver Vai lá, Sofia Vamos Vai, Fala Grama Grama Qual a cor da grama? Qual a cor da grama? Alá 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 Você disse que tem a história de gostar de comer folha Olha Assim Tem um sabor diferente Eu gosto Isso aqui é porque tá molhado, tá gente? Nunca comeu? Nunca comeu, não Hum Prova, Thalita Vamos lá, vamos lá É gostoso Mas a verde é melhor, né não? É, vai Tá gravando Oi, mãe Prova aí, vai Pegar menor que é melhor Não, as melhores são as maiores Essa? Essa daí, ó Essa daí que tá pegando agora Isso Essa daí E tá com a mão Isso É bom Minha filha tem cada gosto Rapaz, deixa ele comer sujeira Pra comer folha Pra comer folha É gostoso, meu chão Eu, hein Olha, choveu Arriou Ela pensou que Eu vou descansar um pouquinho Porque ficar em pé de mais muito tempo Cansa, tá entendendo? Aí ela foi deitou no chão Pra descansar com a banana Menino Olha isso Pai, que tipo de banana é essa? Baba de boi, chama Olha que grande É, baba de boi, gente Que chique Que chique Um cacho desse Obrigada, irmão Viu? Muito obrigada Vou levar Muito legal E o mais interessante É que Quando a gente era criança A mamãe pegava a gente Eu agarra dentro E achei que ela ia dizer Pega aquela galinha pra mim Pega aquela galinha Hoje em dia Nós tem que botar a Sofia Você joga a gente Joga a Sofia lá dentro E pega a Sofia E fica lá aceitar o desafio Essas coisas são as crianças do passado Que aceitavam Sofia 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 parece que desmaiou Dormida ainda Sofia, eu vou fazer um desafio pra tu Vem aqui 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 Eu vou fazer o seguinte Eu te jogo aqui por cima Tu pega aquela galinha pra mim Bom Não Bora Bora mulher É só a galinha Joga lá dentro E depois puxa e volta Pega por favor Não, tu pega Vai, vamos lá Agora, pera aí Eu quero ver tu levantar a Sofia, Thalita O desafio agora é levantar a Sofia, viu Vai dar uma L Eu tô fraca demais pra essas coisas Olha que legal, gente Seriguela Olha, pra mim Essas aqui são as melhores Porque elas nem estão maduras demais Nem verdes demais Olha essas aqui Exclusivo Olha Não, tu tá me gravando Não, Thalita Foca aí, foca aí Tava vendo Só me pegando pior Não, moleque Nem me arrumei pra aparecer aqui nas câmeras Olha, gente Seriguela Quando vai ficando assim É porque tá no final da safra, né? Cadê a Maria? Maria Maria, rapaz E a gente ali, ó Não dá nem pra falar não Pra cabocassi Não dá nem pra falar Porque dá nem tempo, menina É só com medo Mas isso fica muito bom Muito bom Melhor você ficar quieto O clothes que ninguém vê Comendo caju? Comendo caju Aí, rapaz Tudo bem Arrasou Agora é descendo o ganheiro Tocando falta, viu? Eu vou tentar ficar mais aqui Pelo amor de Jesus Cristo Os pássaros quando nascem Dependem totalmente da sua mão Vai, vai, vai Cortou e desce seu rio E assim não deixa sozinhos de rio E quando eles crescem Decide voar E deixa sozinhos Mas no meu caso, Senhor Sou como um pássaro do rio Pelo amor de Jesus Cristo Não consigo me alimentar Um dia já vi Às vezes me correi pra longe Mas não tinha graça E as noites eram grandes É que um dia amanheceu E decidi voltar Hoje sei Hoje sei Que o teu amor É real Vivir Dependendo Totalmente De ti E não quero mais Amanhecer Você está Pegou o peixe, pai Quero continuar Na proteção Das tuas mãos, Senhor E assim Que o teu amor É real E quando amanhecer Acordarei Pra louvar Pra ti Acordarei Pra louvar Pra ti Acordarei Pra louvar Pra ti Acordarei Pra cantar Pra ti Se fosse Pra mim Expressar Abraço Goiânia Saudades de Goiás Rio Grande do Sul Vai, canta Canta o hino aí Não, o hino meu Que é pra não ter direito de atorar Isso aí E eu errei Vai E eu errei Quantos vezes Tu sabias que eu errei Vai Vai gente É que eu não tô tendo medo Ela disse que a flauta está desafinada Como que desafina um negócio desse Que só tem buraco Mulher Não, mas Tá assim Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai fora do tom, viu? Eu? Não tem nada a ver com a funk. Cara, tu tá sabendo tocar? Como é que vai dar certo? Que é difícil. E eu errei. Quantas vezes tu sabes que eu errei? Então entrei no quarto e eu... Vai, mexe o dedo. Não, difícil. Pode ficar, Maria. Toque bem muito. É por isso que Deus fala as coisas, não dá pra cantar e tocar ao mesmo tempo, tá vendo? Ou a Suviu canta, né? Exatamente, então é melhor cantar. É, desiste da foto. Menina, o cabelo dela. Olha o cabelo dela. Menina é chique, viu? Olha o dela, olha o dela. Cadê o dela? É! Aqui o pessoal é crente. Menina, olha! Olha, o pessoal é arrasa, viu? Não, né? Tá ótimo, tá lindo. Olha as galinhas! Olha os ovos, que legal! Irmão, vai para o seguinte, vai para o negócio? Pede cidreira, bom de chá. Tem o ovo dela? Papá tá querendo comprar os ovos. Papá tá querendo comprar os ovos, pai. Não, se ela chocar, irmão, o irmão dele, tá aqui maniada com os pintinhos e a gente leva. É melhor. Por que eu não vou estar lá para estar olhando? Qual é a nossa galinha? Não dá para aceitar aí não. Como é que é a briga da galinha? Como é que é? Como é que é? A galinha, de quem é a galinha? Da mamãe ou do papai? É minha irmão ou não é? Rapaz, não sei não. E aí, quem é? De quem é a galinha? É a minha? E aí, pai? É a minha? E aí, irmão? Não me deu. Não. Voltou, voltou. Perdeu, pai. Mamãe leva a galinha. Olha ali, Cíntia, que tu que gosta de comer folha de cerigoela, olha. Minhas parentes. Ali, ó, tu. Cadê? Tu é mais moreninha. Olha essa ideia. A Netânia. Cadê? Eu sou a menor. A Netânia tá ali, aquela branquinha lá da ponta ali, ó. Vou dar até um zoom. Tá ali, ó. Lá branquinha. Lá. Não ali, ó. Aquele franguinho ali, ó. Lá na frente, ó. Eu sou a menor. Qual é? Aquele pinto lá atrás lá, ó. Ah, tu aquele? Não, tu é aquele ali, amarelinho ali, ó. Que tá naquele lado, ó. Atrás do pé de coqueiro, ó. Até sem cabelo, já tô pelado, ó. Caiu os pelos já no pescoço, sujinho, ó. Tá calmo, já. Ó, que amor. Não, mas ó, quero agradecer aqui a irmã, ó. A irmã que providência é um chá para a gente, a comida, a casa, tudo, né, irmã? Obrigada, que Deus lhe abençoe bem muito, viu? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Ela é besta, ela. Por quê? Meu irmão deu uma franga a ela, aí ela olhou, ela sabe que a franga não cresce. Ó. Aí ela pegou, Júnior, essa franga, a raça é menor. Digo, tem. Vai crescer, digo, essa daqui, ela não vai crescer, não. Cresce. Aí, troca uma sua lá, eu tenho uma branca lá que não tem negócio. É grande. Aí ela, tu tá aquela branca lá, pra cá, que vai trocar, né, sei o quê. Eu quero tirar a raça, eu levei, nunca deitou um ovo. Aí eu levei a franguinha pra lá. É mansinha, mas tá lá deitada, né? E eu fiquei com a grande. Aí ela ficou lá, eu peguei a ler a minha galinha de volta, que ela acaba sendo... Aí o que que ele fez? Ficou com a galinha e a franga? E a franga, e de beijo só tem um andar. Aí o irmão me deu essa galinha. Ela tomou. E ela tomou. Não, irmão. Eu mandei tu comprar, mas eu falei, o irmão me deu. Eu tô acabando aqui. E aí eu falei, deixa eu comprar. Aí quando o irmão disse que dava, mas agora é minha. Agora é minha. Agora é minha. Olha, ele ganhou só, pô. Dá 5 de 5. Ganhou só. Esse fodado, ela toma. Se uma prendida, ela não quer pagar, eu vi. E agora, né, a gente... Acabei de tomar banho de caixa d'água, aí eu troquei de roupa, né. Passei óleo aqui no meu cabelo. E é isso aí. Agora tá todo mundo quebrando castanha. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Menino, olha aí, rapaz. É... Até criança aí, ó. É, sim, todo mundo. A pessoa tá quase dormindo sentada. E como eu não estivei com ela? Cara... Isso que eu chamo de riqueza. Ó, eu vou logo avisando. É que eu tô com medo. Estou com muito sono. Mas eu quero agradecer aqui a Micaela. Olha ela ali, olha ali, ó. Ela arrasou. Eu que agradeço vocês por terem vindo pra cá. Aí, menina. A... Luciana. Não é Gerra, não. Gerra. Cunhada, menina. Cunhada dela. Gerra. Gerra. Essa é nova. Gente boa também. Nora, mesmo assim, seria a Nora, não o Gerra. E a menina também, a mãe do seu esposo. A dona Lindalva. A dona Lindalva. Foi essa uma pessoa maravilhosa, gente. Providenciou tudo aqui pra nós também. A esposa dela. Toda a família aqui. Todo mundo aqui é família. E eu já comi até umas horas. Já tomei banho. Ah, tô quase dormindo aqui porque o clima é bom. Né? O que foi bom? Tô quase dormindo. Pega com o raciocínio, tá funcionando, não. É... Para que a boca não a gente comeu, não. A gente assou castanha, a gente louvou uns hinos. Né? A gente sentiu Deus, né? A gente também riu bastante. Papai e o Alex acabam com os cafés da casa porque já estão tomando ali de novo. Acha café. E eu acabei com a seriguela. E agora estamos nos despedindo. Daí tchau, pessoal. Cíntia. Coisa boa, gente. Olha ali. Já estão indo ali na frente. Agora, gente, olha só que ambiente maravilhoso. Agora nós vamos pra casa.